Seu trono está no céu Mas os seus pés repousam sobre a terra O brilho do sol se perde diante da sua glória Nome sobre todos os nomes Rei sobre todos os reis Ele era, Ele é e pra sempre Ele há De ser E ao som de sua voz Ele faz a terra tremer Ele vive para sempre Não há outro como Ele Ele reina sobre tudo É o passado, o presente e o futuro Sua glória não divide O seu poder não tem limite Ele domina o vento e a fúria do mar Ao mesmo tempo está em todo lugar Ele é onisciente, Ele é onipotente Ele é o alfa, o ombligar é Deus de já Nunca perde nem empata Não se apressa nem se atrasa Chega na hora certa pra te abençoar Comece a adorar e a glorificar Pois Ele é santo e outro Deus igual no mar Comece a adorar e a enaltecer Somente Ele tem nas mãos todo o poder É quem me faz vencer Santo, glorioso, majestoso, eterno, digno, Deus vivo Meu Emmanuel, estrela da manhã Criador do céu Último e primeiro, justo, único Só Tu és verdadeiro Deus Toda minha vida eu sou Teu Ele vive para sempre Não há outro como Ele Ele reina sobre tudo É o passado, o presente e o futuro Sua glória não divide O seu poder não tem limite Ele domina o vento e a fúria do mar Ao mesmo tempo está em todo lugar Ele é onisciente, Ele é onipotente Ele é o alfa, o ômega é Deus de já Nunca perde nem empata Não se apressa nem se atrasa Chega na hora certa pra te abençoar Comece a adorar e a glorificar Pois Ele é santo e outro Deus igual no mar Comece a adorar e a enaltecer Somente Ele tem nas mãos todo o poder É quem me faz vencer Santo, glorioso, majestoso, eterno, digno, Deus vivo Meu Emmanuel, estrela da manhã Criador do céu Último e primeiro Justo, único Só Tu és verdadeiro Deus Toma minha vida, pois sou teu Toma minha vida, pois sou teu Toma minha vida, pois sou teu Eu sou teu Amém.